Olá, crianças! Bem-vindo a mais um Aulinha de Matemática. Hoje é terça-feira, dia 2 de março. Hoje nós vamos trabalhar os numerais, tanto os que nós já estamos estudando, como também vamos começar a trabalhar e conhecer mais um numeralzinho. Olha só, vamos revisar? Esse número, quem lembra o nome desse numeral? Muito bem, é o número zero. Vamos fazer o zero com a mãozinha? Olha só, fecha a mãozinha. Zero. Muito bem. Quando a gente vai trabalhar os conjuntinhos, quando aparece o zero, quer dizer que nesse conjuntinho ele tem que estar vazio, não deve conter nada. E aqui, olha só, quem lembra o nome desse numeral? Muito bem, é o número um. Vamos fazer o um com o dedinho? Olha, levanta apenas um dedinho. Número um. Quando o um aparece, ele quer dizer que a gente só pode colocar no nosso conjuntinho, ó, apenas um elemento. Olha o nosso conjuntinho. Só tem uma marquinha. Vamos ver o nosso próximo número. Quem lembra o nome desse número? Muito bem, é o número dois. Vamos fazer o número dois com os dedinhos? Olha, levanta dois dedinhos, ó. Um, dois. Quando esse numeral aparece, ele quer dizer que no nosso conjuntinho só deve ter dois elementos. Vamos contar? Um, dois. Temos duas flores no nosso conjuntinho. E agora, vamos lá conhecer o próximo numeral que nós vamos trabalhar? Olha só, quem já conhece esse numeral? Muito bem. Quem já conhece? E para quem não conhece ainda, esse aqui é o número três. Quando o três aparece, ele indica que só deve ter, ó, três elementos no nosso conjuntinho. Vamos contar? Um, dois, três. Nós temos três lápis no nosso conjuntinho. Vamos fazer o número três com os dedinhos? Olha só, a gente levanta três dedinhos. Um, dois, três. Três dedinhos. Muito bem. Esse é o número três. Agora, vamos desenhar os nossos numerais? Vamos lá. Olha só, a gente vai usar esse espaço para desenhar. Você pode estar pegando um pedaço de papel, o seu caderno e o seu lápis para poder estar desenhando, tá certo? Olha só, o número zero. Ele é quase redondinho, ele é um pouquinho oval, mas é bem facinho de fazer. Vamos desenhar? Olha só. O número zero. O número zero. Ele não é fácil de fazer? Não. Muito bem. Você conseguiu desenhar o número zero? Parabéns. Agora, vamos desenhar o número um. Olha só, o número um, ele só é dois tracinhos, ó. Um tracinho subindo e o outro tracinho descendo. Número um, ele também é super fácil de fazer, não é verdade? E aí, vocês conseguiram desenhar o número um? Parabéns. Muito bem. Parabéns. Agora, vamos desenhar o dois. Olha só, o dois, ele é quase parecido com uma pinhoquinha dando uma pautinha. Olha só, vamos tentar o número dois, olha só. Que legal. Eu consegui e você também conseguiu fazer o número dois? Muito bem. Parabéns se você conseguiu. Mas, você que não conseguiu, vai tentando, vai treinando o que você consegue, tá certo? Vamos tentar desenhar agora o número três? Olha só como é fácil de desenhar o três. Ele é como se fosse, ó, dois barrigãozinhos. Vamos ver, olha aqui, ó. Um. Duas barriguinhas. Olha como é fácil de fazer. Você conseguiu desenhar os numerais? O número três, você conseguiu desenhar? Muito bem. Parabéns para você. E aí, vamos contar os nossos numerais? Zero. Um. Dois. E... Três. Olá, crianças. Agora, nós vamos trabalhar os conceitos alto e baixo. Às vezes, a gente diz que quem é alto é uma pessoa grande. E quem é mais baixo é uma pessoa pequena. Olha só. Vamos observar esta imagem. Quem é mais alto? É o menino ou a menina? Muito bem. É o menino. E agora, esta é a próxima imagem. Quem é mais alto? É a girafa ou é o ratinho? Muito bem. Nós também podemos dizer que a girafa é grande e que o ratinho é pequeno. Muito bem. Olha só. Vamos pegar a sua fita métrica? Vamos medir? Qual o seu tamanho? Diz aí para a tia. Chama quem está mais chão de você para medir junto com você. E me diga quem é o mais alto e quem é o mais baixo. Muito bem. Agora, você pode fazer a sua atividadezinha que a tia enviou. Saber qual é o mais alto. O mais alto é quem é maior, quem é grande. E o mais baixo, a gente pode dizer que é pequeno ou menor. Está certo? Olha só, crianças. Nós vamos falar hoje na nossa aula de natureza e sociedade sobre as famílias. Isso mesmo. Sobre a família, como a nossa família pode ser composta. Existem mais de um tipo e mais de um tamanho de família. Você sabia? Isso mesmo. Existe a sua família e a que mora com você aí em casa. Existem a família, aqueles que a gente chama de parentes. Que é a titia, o titio, os primos, a vovó, a vovô. Isso mesmo. E também existe a nossa família aqui da escola, que a gente convive todo dia e que a gente aprende muitas coisas legais. Eu tenho certeza de que está todo mundo com saudade. Mas logo, logo, a gente vai estar mais nessa saudade. Está certo? Olha só. Aqui, a tia trouxe para a gente hoje, para a gente ver alguns tipos e tamanhos de família. Olha essa daqui. Essa família, ela é composta pela mamãe, pelo papai e pelos filhos. Está vendo? A mamãe, o papai e três irmãos. Essa é um dos tipos de família e que a gente chama de família mais tradicional. Tem outro tipo de família? Olha só. Que é só a mamãe e os filhos. Ou são filhos, né? Tem a mamãe com o filho, tem a mamãe com dois filhos e assim por diante. Olha só. Vamos colocar aqui a nossa segunda família. A nossa terceira família, olha só. É só o papai com a sua filha. Ou pode ser o papai com um filho. Assim também é composta, que a gente chama uma família. Só que também, tem aquelas famílias que são bem grandes. Não é verdade? Olha só essa família. Tem a mamãe, o papai, os irmãozinhos, o vovô e a vovó. Olha só que família bonita e bem grande. A sua família também é assim? Que linda a sua família. Mas tem aquela família também, que ela é bem grande e que tem um membrozinho a mais. Um bichinho de estimação. Você está vendo aqui? Olha só. O cachorrinho. A mamãe, o papai, as crianças e os avós. O vovô e a vovó. E o bichinho de estimação. Às vezes pode ser um cachorro. Às vezes pode ser um gato. Ou um passarinho. Um coelhinho. Vai depender, certo? Do bichinho preferido da família. Vamos colocar aqui a nossa família. Bem grande. Muito bem. Olha só. Uma das nossas atividades vai ser da árvore genealógica. Olha só. Ela é um desenho de uma árvore com alguns quadrinhos identificando o que nós vamos escrevendo. Nesse primeiro quadrinho, você pode colocar o seu nome. E se você tiver irmãozinhos ou irmãzinhas, também pode colocar o nome deles. Certo? Vamos lá. A tia Joana vai dar um exemplo. Por exemplo. A tia Joana vai botar aqui o da Ana. A tia Joana vai botar o nome da Ana. Olha aqui a Ana. E do irmãozinho dela. O Pedro. A tia Joana vai botar o nome do Pedro aqui também. Irmãozinho da Ana. Aqui, a gente vai botar o nome da mamãe do Pedro e da Ana. Vamos botar o nome do papai do Pedro e da Ana. Papai do Pedro e da Ana. Papai Levi. E o nome da mamãe da Ana? Maria. Vamos colocar aqui o nome da mamãe da Ana. Maria. Nesse quadrinho aqui, a gente vai colocar os avós paternos da Ana. Que é a mamãe e o papai do senhor Levi. Que é o papai da Ana e do Pedro. Vamos colocar. João. E a Alice. E aqui, a gente vai colocar os avós matando da Ana. Que é a mamãe e o papai da mamãe da Ana. Vamos colocar. Maria. E na Deus. Então, vai ser assim a sua árvore do mesmo jeito. Você vai colocar o seu nome. O nome dos seus irmãozinhos. O nome do papai da mamãe. E o nome dos seus adós. Existem vários outros tipos. E tamanhos de abril genealógicas também. Depende do tamanho da família. Que pode colocar o nome do titio. Da titia. Dos primos. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula. Tchau.